Só conversar? Não, só conversar não dá, eu queria... Não, eu nem não sei, eu queria beijar você, mulher. Mas com quem você mais gosta de conversar com a sua querida mulherzinha? Falando a minha mulher estragou tudo, a Cristóvão Colombo, ela estava com uma conversa tão poética. Mas por que, ué? Por que você estraga? Agora nós estamos aqui numa poésia, conversando, negócio de amor, você vem lembrar da minha mulher, aquela porcaria que está lá em casa, aquela recaída do diabo lá. Sabe o que acontece? Nós não se dá bem mais. É uma mulher ranzinha, uma mulher que engordou muito, engordou. Não engordou nada, ela desbarrancou tudo. É uma mulher que está tudo desbarrancada, está tudo assim, cheio de... daquela gordura sobrando assim, derramando para baixo. Não dá mais pé, não é bem. Agora, não sei, tem um cheiro de cebola desgraçado, mas eu aguento o cheiro de cebola dela. Você quer dar um beijo em mim com todo amor, diferente daquele que você dá na sua esposa? Quero, bem. Então chega pra cá que eu vou tirar sua venda. Tá bom. Estica o beijo, eu estico o meu, assim que quando encontrar, você vai ver que sensação maravilhosa. Já está esticado. Um beijo, bastante beijo. Então vem. Estica o beijo que eu lembro de uma feijota. Vem. Agora você vai explicar pra sua raposa velha. La, 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 la